Mô, oi, salam aleikum. Não tem que fazer isso, aleikum salam. Que bom te ver. Não, pode ficar com tênis. Não, é nojento. Tá bom, fica à vontade. Como é que tá, irmão? Vem aqui, deixa eu te mostrar. Por que tem que vender essas merdas? Vender essas coisas é a única coisa que eu sei fazer. Eu preciso sustentar minha família. Edição é limitada. É meu último. É minha última. O islamismo é coisa séria. Pode falar com Deus de graça, pô. Você deveria vir comigo na igreja. E a trindade? O que você quer dizer? Padre, Senhor e Espírito Santo. Amém. O que é isso? Não faz isso, não. 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 Não faz isso, não faz isso, não. Não faz isso, não faz isso. Não faz isso, não faz isso. Não faz isso, não faz isso. Não faz isso. Ela disse que achou incrível seu cabelo. Obrigada. Ela quer que tire os sapatos e gostaria que não fosse polonesa. Tá brincando. Ele brinca muito. Eu nunca estive na Palestina. Valeu, eu não tenho cidadania lá, nem tenho cidadania aqui. Eu sou tipo um refugiado com parte livre. Gostaria de provar um chocolate de humus? Você falou chocolate de humus? Você insultou a minha avó. Lo cinto. Não sabia que humus era mexicano. O que você está falando? Você tem a gente. E a sua família. Aí cara, quem é esse babaca? Olha, eu estou com drogas no meu carro. Você sabe de onde eu venho, roubo de azeitona é coisa séria. É, e onde é isso? Palestina. Porra, são horas de distância. Não é Palestina do Texas, não. É em Israel, man. Ah, chavão. É um problema de marketing.